Primeiramente pela sua nossa conquista, nossa conquista, e queria te perguntar, a torcida falou, veja, o Fica vai vir gol, você mandou beijo, você mandou coração, qual o recado você pode dar para esses milhões de torcedores? O recado é que eu não sou o maior que o Flamengo, o Flamengo tem um brasileiro para ganhar, tem um mundo para ganhar, então não vai ser eu que vai entrar na frente disso, eu acho que estou muito feliz, como todos sabem, hoje esse time entrou com a história e eu faço parte da história, então agora temos que na verdade comemorar mesmo, e pensando também em quarta-feira, quem sabe a gente pode ganhar essa tripla se coroa.